Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fogo! Dá a ordem, filho! Está afundando! Isso! Tirou madeira! A CIDADE NO BRASIL Fogo! Cuidado! Segurai-vos! Nós os acertaremos! Fogo! Fogo! Encurso a pela! Sai na pergonia! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco, Capitão! Fogo! Tomamos em cheio, Capitão! Fogo! Fogo! Cuidado! Pronto, para cuspir, Senhor! Fogo! 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 Pronto, para cuspir, Capitão! Tomei! Fogo! 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 Tirar a terra dentro do vento! Soltar em ela! Fogo! 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 Cuidado! Fogo! Está afundando rápido! Conseguimos! Parece um navio fantasma. Sim, vindo dos mortos para nos afundar. Fogo! 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 Carver, relaxe-os! Sobrejonetes laterais! Acertar um disparo, senhor! Fogo! 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 Acertaram aquela salva, senhor! Fogo! Barriar todas as velas! Soltar as velas destras! Ganhou! Pronto! Fogo! Segurei-vos! Vamos nos afundar! Segurei-vos! Fogo! Despara, capitão! Venha ali! Fogo! Fogo! Diminui o vento! Fogo! Acerta-os ali, senhor! Faz medo! Estamos prontos, senhor! Fogo! Ele é mais fraco ali, capitão! Fogo! Pronto para curar, senhor! Fogo! Olha, capitão! Acerta o disparo! Venha ali! Somos quase um naufrágio, capitão! Tirou madeira! Estão vindo direto para nós! Estamos em menor número! Soltou em todas! Soltou em todas! Pronto para atirar! Fogo! Fogo! Pronto para atirar, senhor! Fogo! 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 Eles estão expostos! Fogo! Fogo! Vamos, pedra-os mesmo! Mas, velha! A toda, velha! Estote! Fogo! Ele aguenta! Fogo! Entra em todos, senhor! Dá ordem, senhor! Fogo! Fundo! Desenvolta! Dá-me velocidade! Cuidado! Fundo! Fogo! Fogo! Vamos! Aí, vem! Fogo! Estamos juntos, Senhor! Fogo! Fogo! Pete o abanço para os personagens! Fico, Senhor! Fogo! Estupar todas! Fogo! Fogo! Tínhamos um tiro, Capitão! Cuidado! Fogo! Fogo! Estamos prontos, Senhor! Fogo! 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 Ganhando! Acertaram os encheios! Fogo! Errei o ângulo! Fogo! Fogo! Tirou madeira! Conseguimos! Derrotamos os dois! Soltai! Dove! Reloade! Tchau.